Boa noite Bianca, boa noite a todos que acompanham o Maranhão Acontece. Olha, hoje por volta das 4 da tarde, o tempo fechou na cidade de São Luís e caiu aquele temporal. E com isso, os velhos problemas apareceram, que são aqueles problemas de pontos alagados que causam transtorno à população, aos motoristas. E o nosso repórter cinematográfico, Joel Oliveira, filmou vários desses pontos na Avenida General Arthur Carvalho, também alguns trechos da Avenida Litorânea e também na Lagoa da Janssen, que já é famosa. Quando chove com intensidade, não tem para onde a água escoar. A previsão dos meteorologistas é de chuva forte nos próximos dias. Ana Tereza, de volta aos estúdios.